É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Ahem... Que burro theatre que vinha É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum O treco e o bumbum Autenticamente falando O pioito Mas tá tipo com O vavazinho O vavazinho E aí, pioche E aí, pioche E aí, pioche